Olá pessoal do youtube bem vindo aqui ao meu canal e hoje trago mais um episódio com a continuação aqui de Last of Us parte 2 com este maravilhoso game. Ok pessoal atentamos aqui com a parte 15 aqui do nosso gameplay E no último vídeo então tivemos a fugir com o Jesse dos Wolf ok pessoal antes de mais não se esqueçam já deixar aquele maravilhoso like, subscrever o meu canal e ativar o sininho de notificações para não perderes nada do que se passa aqui do canal ok pessoal O like ajuda bastante ok, ajuda imenso aqui no canal, apoie tudo, saber que vocês estão a gostar deste tipo de conteúdos por isso deixa aqui o like, comenta ok pessoal e partilha também nas redes sociais com os vossos amigos para ajudar aqui o canal crescer cada vez mais para ver se vocês me conseguem chegar aos 400 suscritores por isso conto que a vossa ajuda ok pessoal e sem mais demora. Vamos continuar aqui a nossa campanha Acho que a colega agora será que vai para si gajos aqui A gente ainda tem feito isso na outra line mas Entretanto A gente parou o vídeo né Mas a chama estamos faltando O candidato Ok, pelo menos um lonelista Acima estabilidade e capacidade Dale vamos aqui aumentar Nossa shotgun Ok Talvez estabilidade Aumento carregador Não dá Só dá este Ok E aí Veja se está ótima Ok pessoal não se esqueçam de deixar a câmera de like E subscrever aqui o meu canal Ok Ok E aí 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 Conceitos prática é 11 décimo da primeira edição ganhamos mais uns melhoramentos improvisar setas explosivas temos aqui já cenas já podemos fazer setas explosivas ok vou pegar as sete canes temos aqui umas coca e coisa para abrir umas bolinhas para rebobar que lanceram ok 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 Está bloqueado. Ok, para aí qual é que tínhamos de partir a janela? Sério? Isto tem acertado no vídeo. Deve voltar mais para trás, pessoal. Não tinha visto isto. O que é que tínhamos de partir a janela? O que é que tínhamos de partir a janela? O que é que tínhamos de partir a janela? Deve voltar mais para trás, pessoal. Não tinha visto isto. Ok. Estás para que lado? Eu preciso para ti isto também. Subir à porta. O que é que podemos aqui melhorar? Mais setas potesias. Ok. 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 No cofre. É a última vez que ficamos no cofre. No cofre. Não sei não, mas o cofre ou não era o cofre. Não faço o mínimo. Coloca aí o cofre. Ok. 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 Controlo de saúde Outubro de 4 de julho de 13 De cima destas datas Outubro Vamos tentar uma destas Ou Vamos tentar uma destas pessoal Algumada Será que está ali É porque alguma coisa é Então vamos tentar Essa Que é o tu B4 A B4 A B4 A B4 A B4 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 B6 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. A gente vai ver o que tem aqui. Não tem nada. Aham Acho que eu gostei de que você O que é que eu tenho que ver O que é isso? Não tem nada E aí, não tem aqui Não tem nada, não tem aqui Seu que é isso O que é? O que é? Está puxada Puxa por aqui Hum Cuidado a rampa Escargaria Um AAAAAA Está no link para alguma coisa É a sua parte outra Ok, tem que não ter aquilo ali. 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 Sim, já coloquei. Aham, depois olha para cima. Agora... Ok... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que o meu irmão não dá? O que é isso? Não gosto disto. O que é real? Amos novos? Apanharam-me bem. O que é isso? Um bom fIm. Um bom fio e recebi feels sozinhos. Está novos e não. O que é ela? Ah, boa. O que é isso? Merda, como é que sai daqui? Merda, como é que sai daqui? Merda! Merda, como é que sai daqui? O que é isso? 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 É a bataria. Amém. Ok. Não tenho visto. Por isso que eu gosto de faltar para trás pessoal para confirmar tudo. Não tem problema. Não tem problema. Vou pegar os elementos. Não tem problema. Não tem problema. Est coefficients. Nunca era maisib까 ... Vocês têm alguma coisa que eu conheci? Não tem problema. Lá deseciquement uma seta. Não, 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 não. Obrigado. 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 Estes investigadores. São maiores, pessoal. A. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?